No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui para você, querido, a Raquel Santiago, a filha do Valdomiro Santiago, ela que veio a público aí pedir perdão para o Yudi Tamashiro, pelo fato dela dizer que o evento de 2023 havia sim começado com oração. O Yudi Tamashiro que acabou expondo aí a falha do evento, um grande evento só de evangelhos, que não começou com oração. E o Yudi estava muito certo disso. Obviamente a Raquel Santiago, vendo que foi exposta, vendo que a sua falha foi exposta, ela ficou chateadinha e acabou fazendo uma crítica para o Yudi no evento de 2024. Só que isso pegou muito mal. Muitas pessoas aí vieram a público criticando a atitude da filha do Valdomiro Santiago, porque o Yudi ele é muito amado, diferente do pai dela que nem pode aparecer direito. Vamos ver ela falando aí. O Yudi estava certo, tem que orar primeiro. Será? Eu respondo para você. Com certeza, com toda certeza, a oração é a chave para tudo. Tem que orar primeiro, tem que orar depois, tem que orar no meio, tem que orar durante. Oração em todos os momentos é realmente muito, muito, muito importante. E eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu e não pelo fato das pessoas estarem ali simplesmente me xingando ou me chamando de ridícula, de desnecessária e etc. Mas principalmente pelo fato de eu ter chateado e magoado alguém que estava ali de coração aberto, não só uma pessoa, mas tanto o Yudi quanto a Mila, o casal, que eu sei que estavam ali de coração aberto atendendo um convite. E foi tudo muito mal interpretado, né? Talvez eu tenha me expressado realmente da forma errada. E eu estou aqui, inclusive, para me desculpar com eles. Obviamente que quando eu saí do evento e eu soube que eles haviam ficado chateados, imediatamente ali no meu carro mesmo, eu já peguei o telefone, já mandei mensagem, já pedi desculpas. Eu falei, olha, desculpa, foi entendido de uma forma errada. A gente estava na abertura do evento, estava todo mundo naquela correria e talvez realmente eu tenha falado de uma forma que, para mim, estava sendo entendido e não foi. Se vocês repararem, quando eu começo a falar, eu começo logo falando que eu amo a vida deles, que eu tenho uma admiração por eles e que eu estava muito feliz de recebê-los ali. Porque há mais ou menos um mês atrás eu encontrei eles na gravação de um podcast. Até porque, gente, se tivesse me irritado, me incomodado, eu teria aproveitado o hype da discussão do ano passado, né? Que foi o auge ali, todo mundo comentando sobre. E teria ido lá e, sei lá, me feito de vítima, falado, nossa, como pode. Mas não, eu não tinha o que falar. Aí tem muita gente maldosa que vira agora e fala assim, ela vem se vingar depois de um ano, você esperou um ano para se vingar. Me vingar do quê? Se você está falando que eu vim me vingar depois de um ano, então você que achou que eu tinha algum motivo para isso. Porque, sinceramente, eu não tive motivo nenhum para me vingar. Não aconteceu nada de errado no ano passado para eu ter que me vingar. Eles não fizeram nada de errado para eu sentir vontade de me vingar. Eles falaram algo que eles acreditavam ser uma verdade. No caso, ele falou, né? Não vou... Estou falando eles porque eu olho para eles e eu enxergo o casal. Mas que nós iríamos participar. E nós chegamos num voo parecido, fomos no mesmo transporte. E ali naquela conversa sobre o troféu e sobre tudo, depois dentro dos estúdios mesmo, tinha até algumas pessoas próximas, o Yudi chegou a comentar. Ele falou assim, Raquel, eu queria falar com você sobre o troféu passado. Eu falei aquilo sobre oração e tudo mais. E eu até falei para a minha esposa, poxa, será que ela ficou com raiva de mim? A Raquel vai ficar com raiva de mim, vai ficar com raiva do que eu falei. Porque eu fui lá e falei. Ele falou, mas eu estava muito nervoso. Eu fiquei realmente muito nervoso. Na hora de entrar, era uma responsabilidade muito grande. Eu senti um peso muito grande de estar subindo. Pela oportunidade que você deu de eu estar ali no troféu para poder pregar, para poder falar da palavra. E na hora que eu subi, eu estava tão nervoso. Eu pensei, o que eu vou falar? E eu falei, ah, não vi ninguém orando aqui ainda. Vou falar sobre isso e vou fazer uma oração. Então, ele me disse isso ali no camarim, há mais ou menos um mês atrás. E falou, desculpa se você ficou chateada e tal. Eu falei, não. De forma alguma. Você estava certíssimo. Realmente, na minha cabeça, durante o troféu, nós fazemos várias orações. Obviamente que antes de começar o troféu, a gente entra em propósito de jejum, de oração, orando pelas madrugadas. Eu nunca, nunca, seja no troféu ou aonde for, eu subo, seja num altar, num palco, em qualquer lugar, para falar sobre Deus, sem ajoelhar antes, sem fazer ali a minha oração, sem entregar tudo para Deus também. A galera da equipe também faz a oração. Mas, o que o Yudi falou no ano passado, não só não me irritou, não me incomodou, o Yudi falou algo que é uma realidade. É necessária a oração. E na minha cabeça, como as canções, para mim, realmente representam orações, todas elas são oriundas de uma oração, então a gente já estava ali em momento de oração, a gente fica em momento de oração o tempo todo. Inclusive, para você que não sabe, a grande parte, 90% talvez, ou talvez até todos os cantores que sobem para cantar ali, antes disso, fazem uma oração ali, antes de subir, antes de entrar. Então, na minha cabeça, realmente são muitas as orações feitas durante a premiação. Porém, ele tinha toda a razão do mundo quando disse, precisa de um momento específico para isso, para essa entrega. E por isso que esse ano, eu resolvi, graças ao depoimento dele do ano passado, que me abriu os olhos e me fez alertar, oxe, peraí, a gente precisa de um momento específico para a oração. Vamos dar início com uma oração? Então, combinei, falei com meu pai, falei, você pode fazer uma oração? E fui com o propósito de iniciar o troféu fazendo uma oração, mas eu não achei justo simplesmente chegar lá e fazer a oração e não mencionar a pessoa que me inspirou a fazer essa oração. E foi por esse motivo que eu falei do Yudi. E aí eu cheguei e falei, gente, tem uma pessoa aqui que eu tenho muito carinho, o Yudi, a Mila, que eu amo a vida deles. E ano passado ele falou sobre a oração e tudo mais. Assim, eu discordo que não tenha tido oração ano passado. Realmente, teve muitas orações. Talvez não orações que foram vistas por todos vocês, mas estavam acontecendo muitas orações ali. Foi isso que eu quis dizer. Eu discordava do fato de dizer, não teve oração até agora. Teve. Tinha muitas orações, aconteceram várias orações. Mas, eu concordo plenamente com o fato de que deveria existir um momento específico para a oração, aonde nós deveríamos nos consagrar ali e fazer isso acontecer. E por essa inspiração que ele teve, eu tive ali a iniciativa de reconhecer que eu estava errada durante esses nove anos, de não simplesmente começar tudo ali, abrindo com uma oração. Então, quando eu citei o Yudi, não foi com nenhuma intenção de humilhar, de expor, muito menos de me vingar de algo que nunca aconteceu. Eu nunca tive nenhum problema com o que foi dito para querer me vingar. Mas, pelo contrário, a vontade era de honrar e falar, tá vendo, ó, você falou? E agora eu vou fazer o que você falou, porque você me abriu os olhos para isso. Então, assim, a minha tristeza hoje não é pelas pessoas que estão me xingando, que estão tentando destruir a minha imagem com relação a isso. A minha tristeza é por ter aborrecido. Há um casal que eu sei, que estava se empenhando na votação, que se empenhou para arrumar uma roupa para estar ali, que se programou para aquilo, que tem um carinho e uma admiração, sempre tiveram um carinho e uma admiração pelo meu projeto, porque eles me falaram isso, e que eles saíram de suas casas para estarem ali comigo. E levantaram chateados e foram embora chateados. A intenção do troféu gerando salvação nunca foi essa. Muito pelo contrário. Todos que chegam ali são sempre muito bem recebidos. Quando algo sai fora da linha e alguém se sente não bem recebido, eu sempre fico muito triste e corro atrás de corrigir isso. Porque o troféu só foi criado para trazer carinho para aqueles que são provedores dentro da obra de Deus. Aqueles que doam sua vida em prol de falar do Evangelho. Então, nunca eu quis que alguém se levantasse dali e saísse dali realmente chateado, magoado. E por isso, eu estou passando aqui para pedir perdão mais uma vez. Eu já pedi perdão, obviamente. Tentei falar com eles para me desculpar. Mas como foi dito isso de uma forma pública e como eles se sentiram expostos de uma forma pública, eu faço questão de passar aqui de uma forma pública também para pedir perdão se eu os chateei, se eu os magoei, se eu os constrangi de alguma forma, porque nunca foi a minha intenção. De coração, eu amo a vida de vocês. Espero que você possa estar conosco no próximo, quem sabe até mesmo para realizar uma oração. E que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada.